A gente está aqui na 503 Norte, no Look Strike, onde foi realizada a terceira edição do Campeonato Nacional de Desistência e Revolution. Meu nome é Vitor e eu sou um dos integrantes do DDR Online, que é a comissão organizadora do campeonato. E agora a gente vai entrevistar os campeões de todas as categorias. E a gente está aqui agora com o Carlos Eduardo Part, que foi campeão da categoria Style ou Single. E aí, Carlos, como é que é você participar pela primeira vez do freestyle solo e ser campeão? É, a categoria não é daquelas mais disputadas, mas a gente treinou aí um mês, viemos de São Paulo, representar o estado. E acho que foi a única taça que a gente conseguiu levar para fora de Brasília. Todas as outras ficaram na cidade. E a gente está aqui agora com a Renata e com a Adriana, que foram campeãs da categoria Freestyle Tag. E eu queria saber das duas como que é participar pela primeira vez na categoria Freestyle Tag e ser campeãs também. Emocionante! Apesar das dificuldades, é bom que tem uma maior interação entre os participantes. Acho legal. E foi muito difícil fazer a coreografia? Vocês tiveram que improvisar muito? Ou foi tudo bem feito normalmente? Improvisamos demais até. Mas fazer o que? Acontece. É, tivemos os primeiros contatos com a música, sim, mas aí depois tem improviso. Esse aqui é o Nuno, ele foi campeão da categoria Stannage. E aí, o que você acha? Ganhar pela primeira vez, sendo que é a primeira vez que você compete ainda em casa em Brasília? Achei interessante. Eu achei uma pena mesmo, foi não ter vindo quase ninguém de fora. Queria conhecer o pessoal e assim também teria mais desafios, né? Mas foi legal. Esse jogo aqui foi praticamente só entre o pessoal de Brasília, mas foi bom. E você acha que na categoria Stepper Heavy, na próxima vez, você vai ter alguma chance? Bom, tem um ano, né? Espero ter alguma chance. Tem que melhorar muito, mas vamos lá. Esse aqui é o Clean, o grande campeão da noite, o Ricardo, que foi campeão da categoria principal do campeonato, que é a Stepper Heavy. E aí, Ricardo, como que é? Participar pela primeira vez da categoria mais difícil e ganhar esse prêmio, ainda mais aqui em Brasília, que é a sua casa. Eu acho que, nossa, é uma coisa muito boa, assim, se sente muito bem. É a melhor coisa que tem, mas todo mundo é muito bom, todo mundo merece. Valeu aí, eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou. Valeu. E o que você espera do próximo ano desse campeonato? Se você acha que vai ter chance de Brasília ter outra edição, ou você acha que vai ter outras edições em outros lugares do país, não só no eixo Rio-São Paulo? Eu gostaria que estivesse muito aqui no próximo campeonato, não sei se vai ter. Mas se estiver aqui ou no Rio, eu vou tentar ir, não sei como. Esse povo é muito bom, muito legal, todo mundo. E a gente está aqui com o Treven aqui, que é um dos organizadores do campeonato e ele é um dos editores também do site DDR Online, que foi, que organizou todo esse campeonato. E aí, Treven, o que você achou da organização do campeonato, da estrutura de tudo aqui do pessoal? A organização foi muito boa. O campeonato de suporte, a nível nacional, ele é sempre bem estruturado. Nós temos jogadores de vários estados que comparecem e, por isso, o campeonato, ele tem um nível de habilidade, tem um nível de rivalidade muito bom. E que acaba muito, a turma acaba, sabe, a comunidade DDR Online acaba se unindo cada vez mais com esses torneios, eventos que foram realizados na rotina. E você acha que tem chances de Brasília poder sediar outro campeonato desses? Você acha que foi mais uma experiência? Como é que é? Eu acredito que sim. Porque, como todo mundo sabe, há uma razão por Brasília ter sediado esse campeonato, porque foi a chegada da Max 2, né, que a máquina, realmente, é a máquina mais atual que o Brasil tem, né, está no estado de Brasília. Antigamente, a Campeonato Nacional do ano passado foi na Joypolis, que houve, que tinha a DDR4, que até hoje tem a DDR4. E nós procuramos sempre relacionar campeonatos com as máquinas onde elas estão, né, onde elas estão com mais frequência, as mais atuais. E eu acredito que sim, a Brasília tem grandes chances de permanecer no Campeonato 2, de sediar o próximo campeonato. Tá ok, então. Então, valeu aí, Trêmio. Parabéns pra você, pro caqueiro e pra Alma Negra, que foram os organizadores principais do campeonato. Obrigado. A gente está aqui com o Leozinho agora, que ele faz parte de um dos donos do Luke Strike. E eu queria saber dele, o que você achou de ter abrigado o Campeonato de Porto Nacional, sendo que todos os jogadores de incidência revolução estiveram aqui, todos que puderam vir, estiveram aqui do Brasil inteiro. E o que você achou de abrigar o Campeonato desse porte? Olha, Victor, eu achei muito bom o pessoal dar olhar também em produções, deu uma força muito grande pra gente no Campeonato. Só uma coisa que eu acho que não correspondeu às nossas expectativas. O pessoal de Rio e São Paulo não tem comparecido em massa. Eu acho que eles não botaram muita fé nesse negócio aí, Campeonato Nacional em Brasília e tal. E vamos ver se no ano que vem a gente consegue fazer uma coisa melhor. E junto com o pessoal da Olhar que está fazendo essas filmagens pra gente, eles vão poder ver o que aconteceu e vão vir ano que vem, porque DDR é extrema em fevereiro. Beleza, então. Valeu aí, Leozinho. Parabéns aí por toda a estrutura. E eu sou o Victor, membro da DDR Online, e a gente fica por aqui. Esperamos que ano que vem tenha mais um Campeonato de Incidência Evolution aqui em Brasília. E eu sou o Victor, membro da DDR Online, e a gente fica por aqui.